Aqui é o André do Futuro e eu vim aqui pedir muito para vocês, por favor, deixarem um comentário, deixarem um like e compartilharem, fazer esses vídeos da coleção dá um baita trabalho, são vários dias gravando e vários dias editando para o vídeo ficar completo, mas o tempo de renderização que é enorme, então ajuda aí o canal a crescer compartilhando, comentando e deixando um like nesse vídeo. E fica aí o desafio para vocês, coloca aqui embaixo nos comentários qual que você acha que é a quantidade de jogos da coleção. Na segunda-feira eu vou fazer um post pinado, um post em destaque com o número de jogos no dia que eu gravei, o número de jogos no dia que o vídeo foi ao ar e no número de jogos no dia que eu postar a resposta, que será já na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro. Então se você estiver curioso, volte aqui na segunda-feira, dia 23, para ver as respostas. Então fique aí com o vídeo. Aqui é o André do Suite em Brasil, no vídeo de hoje nós vamos montar a coleção, eu e vocês juntinhos, aquela coisa carinhosa, gostosa, maravilhosa. Então, primeiro eu vou mostrar as edições de colecionador, então eu vou trazer vocês aqui para verem comigo e depois a gente monta a coleção um a um, fechou? Então, começando aqui, mostrando para vocês, né, só com o celular, aqui a gente tem um dos cantinhos da Nintendo com Xenoblade Chronicles edição de colecionador, Fire Emblem Three Houses, Fire Emblem edição especial de 30 anos, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Xenoblade Chronicles 3 edição de colecionador e Bayonetta 3 edição de colecionador. Aqui embaixo a gente tem o Tartarugas Ninjas, The Cowabunga Collection, Our World is Ended, Root Leather, Giraffe e Nanika, Dungeon Munchies, Made in Abyss, Dangarompa, Flashback e Shining Resonance Refrain, que são as edições especiais, um pouquinho menores. Aqui embaixo nós temos o Wonder Night in Birth, Cold Realize, Akiba Strip, Front Mission, First Remake, Black Sad, Shantae, Axiom Verge, The Cruel Prince and The Great Hero, The Liar Princess and The Blind Prince e Persona 5 Royal. Mas aqui embaixo nós temos Hard West, Fate Xenoblade Chronicles, Sakuna of Rise and Ruin, Little Town Hero, Prini 1 e 2, Toki Retro Collection Edition e o Record of Agarest War Limited Edition. E no últimozinho aqui nós temos League of Legends da Fee, Super Street Racer, Prini Present Classics Vol. 3, Atari edição de 50 anos, está escondidinho aqui, Dusk Diver 2, Trinity Trigger, Vambrace Cold Soul e Death's Door Ultimate Edition. Aqui nós temos Rain Code da Spike 2 Soft, aqui é o cantinho da Spike, a gente tem o Rain Code, o ReZero, o Stan's Gate, o AI Desolvnion Files, o AI Desolvnion Files, o AI Desolvnion Files, o AI Desolvnion Files, a Corridinha, o Volante do Mario Pro, Umas coisinhas aqui que eu peguei do lançamento do Detetive Pikachu, Among Us, esse aqui é o Jack Jan, Sonic Orange, Vakiri Iconical 4, Chicken Range, Ring Fit Adventure, Scott Pilgrim vs. The World, My Hero 1 Justice 2, O controlinho da Rory, do Zelda Tears of the Kingdom, isso aqui veio no filme do Mario, é o balde de pipoca, isso aqui obviamente faz parte do Ring Fit, que está aqui, é porque eu uso ele, então eu deixo aqui fora, O Starlink, Octopath Traveler, o meu Light do Pokémon, aquela pequenininho videogamezinho do Mario, edição 35 anos, Isso aqui foram as coisinhas da GameStop Trade & Play, aqui tem o Mario Kart, Mario e o Luigi, aquela edição do Mario Kart Live, e aqui do outro lado a gente também tem mais um cantinho da Nintendo, Nintendo aqui focando em Pokémon, então a gente tem o Fire Emblem Divine Edition, é o Fire Emblem Engage, Pokémon Scarlet Violet Double Pack, Pokémon Sword and Shield Double Pack, Pokémon Diamond Pro Double Pack, O Pikachu, o Pikachu, desculpa, Let's Go Eevee com a Pokébola, vocês estão vendo ali, o Switch Sports, e aqui tem os Joy-Cons, o verde e o rosa, o especial de Zelda, e esse aqui é o da Rory, ele é só, que só funciona dentro do console. Aqui nós temos o Sonic Colors, o Cirrus Alpha, o Super Monkey Ball, o Story of Season, A Wonderful Life, o Among Us, Creel Mate Edition, o Pliny Presents Vol. 2, vocês viram o Vol. 3 do outro lado, o Robotic Notes, também é da Spike Chunsoft, o Tales of Iron, a Two Point Campus, The House of the Dead Remake, Shin Megami Tensei 5, Dusk Diver, Rune Factory 5, Silent Hope, e aqui escondidinho a gente tem o Cult of the Lamb. Aqui embaixo nós temos o Critters Crisis, o Lovecraft Untold Stories, o Queen Presents Vol. 1, a Okana, Guilty Gear, Words and Syndrome, Raging Loops, Sonic Mania Plus, o The Witcher 3, Crypt of the Necrodancer, Hero Land, Lapsex Labyrinth, Unifactory 4, e o Color's Life, que tá aqui, porque ele vem com uma canetinha, beleza? Por isso que ele é diferente. Aqui embaixo nós temos o Pro Controller, o Saikin Shoot Star Alpha e Bravo, Deathmark, o Switch V2, o Huni Factory Special 3, esse é o 3, e esse aqui é o Story of Seasons, Pioneers of All e Vital. E no último lugarzinho aqui nós temos o Switch OLED, o Switch OLED do Tears of the Kingdom, o Joystick, né, pra jogar joguinhos de luta, mais um set de controles, a case especial do Tears of the Kingdom, essa aqui é a case especial do Tears of the Kingdom da Rory, e aqui no fundo nós temos alguns Amiibos, o da Zelda, o do Link do Tears e do Sephiroth, aqui do lado tem alguns outros também. E pronto, essa fica aí a parte das coisas especiais, beleza? Ali embaixo tem o tamborzinho do... do... daquele joguinho de tambor. Então, essas são as edições especiais, não contei elas, se vocês quiserem contar, fiquem à vontade. Agora, pra você que não viu, eu fiz uma votação, eu vou editar, eu só vou mostrar o jogo pra vocês no celular, e logo depois ele já vai estar na estante, tá? Então vocês vão ver eu montando a estante, vocês vão ver apenas os jogos, tá? Então é isso, vou fechar aqui, e vamos agora pra montagem dos jogos. Bom, gente, eu vou começar com a montagem dos jogos, tá? Aqui embaixo, vocês não vão conseguir ver eu montando, porque tá muito embaixo, mas o meu foco vai ser essa fileira, as fileiras aqui de cima mesmo, tá? Lembrando, vou falar pela quinta vez, vocês não vão ver eu colocando o jogo aqui, só eu mostrando o jogo pra câmera, porque vocês votaram me pedindo pra que eu não fizesse isso mais, então eu vou mostrar o jogo corte, o próximo jogo corte, e assim sucessivamente, beleza? Então é isso, gente, agora começa a parte difícil, que é de fato colocar todos os jogos aqui. Mais uma vez, eu não vou contar dessa vez, que dá muito trabalho, se vocês quiserem contar, fiquem à vontade. Lembrando, eu sempre começo em ordem alfabética e com os jogos de letra A. Então o primeiro jogo é o Ace Attorney Collection 1, 2 e 3, está em japonês, porque essa edição só lançou no Japão, nunca tivemos cópias físicas aqui nas Américas. Logo depois nós temos o Advance Wars 1 e 2, Adventure Time, Pirates of Eshiridion, A Eterno Blade 2, Agatha Christie, The ABC Murders, A Heading Time, Air Conflict Collection, Alex Kidd in the Miracle World DX, America Greatest Hames, Well of Fortune and Geoparty, Among the Sleep, Ancestors Legacy, Animal Crossing New Horizons, Ao Tennis 2, Aqua Motor Racing Utopia, Aragami, The Shadow Edition, Ark, Survival Evolved, Arms, Ari and the Secret of Season, Assassin's Creed 3 Remastered, Assassin's Creed The Ezio Collection, Assassin's Creed The Rebel Collection, Astral Chain, Astrea Ascending, Atelier Liddy e Suelli, Attack on Titan 2, ATV Drift and Tricks, Azur Striker Gunpack, Azur Lane. Agora nós começamos os jogos com a letra B, e o primeiro é Bakugan, Balan Wonderworld, Baldur's Gate 1 e 2, Battle Chasers, Night Wars, Battle World Chronos, Batman The Telltale Series, Bayonetta 1, Bayonetta 2, Bayonetta Seressa and the Lost Demon, Ben 10, Bendy and the Inky Machine, Beyond the Steel Sky, Big Brain Academy, Brain vs Brain, Bioshock The Collection, Black Future 88, Bladed Fury, Blade Stranger, Blast Blue Cross Tag Battle, Bloodstained Ritual of the Night, Bomber Crew Complete Edition, Borderlands Legacy Collection, Bravely Default 2, Browall, Broken Sword 5, Bubsy, Paws on Fire, Burger Time Party, Burnout Paradise Remastered, E agora começamos os jogos com a letra C, Call of Cthulhu, Call of Juarez Gunslinger, Candle, Capcom Fighting Collection, Captain Toad Treasure Tracker, Captain Tsubasa, Carnival Gang, Cars 3, Cartoon Network Battlecrasher, Katerine Full Body, Cave Story Plus, Chicken Reign, Child of Light and Valiant Hearts, Children of Morta, Crono Cross, Cronos Before Dashes, Cities Skyline Nintendo Switch Edition, Close to the Sun, Clubhouse 51 Game, Code of Princess EX, Polar X Mallet, Cobra Kai, Collection of Mana, Comandos 2 HD Remastered, Contra Rogue Corp, Cookie Mama Cookstar, Crash Band Cult and Sand Trilu, Crash Band Cult 4 is about time, Crash Team Racing, Cryola School, Crazy Chicken Extreme, Crysis Core Final Fantasy VII Reunion, Crysis Tail, Cross Cold, Cruising Black, Crysis Remastered, Curved Space, e agora começamos os jogos com a letra D, Demon X Machina, Darkest Dungeon, Darkest Dungeon Collector's Edition, Darksiders, Darksiders 2, Darksiders Genesis, Dark Souls Remastered, Dead by Daylight, Dead Cells, Deadly Premonition Origin, Deadly Premonition 2, Dead or Alive Extreme 3, Dead or Skull, The Blob 1, The Blob 2, Demo, Demo Slayer, Destiny Connect, Detective Pikachu Return, Diablo 3 Eternal Collection, Digimon Story Cyber Slough, Digimon Survive, Disaster Report 4, Disgaea 1 Complete, Disgaea 5 Complete, Disgaea 6, Disney Classic Games, Aladdin e Rei Leão, Disney Classic Games Collection, Aladdin, Rei Leão e o Mowgli, Disney Yule Illusion Island, Disney Squad Enix, Kingdom Hearts, Melody of Memory, Dodgeball Academia, Doki Doki Literature Club Plus, Donkey Kong Tropical Free, Doom, Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Market for Death, Dragon Quest Builders 1, Dragon Quest Builders 2, Dragon Quest 1, 2 e 3, Dragon Quest 11, Dragon Quest Treasure, Dragon's Dogma, DreamWorks, Dragon Dawn of New Riders, DreamWorks, Throne Hunters, Dungeon of the Endless, Dying Light Platinum Edition. E agora nós começamos os jogos com a letra E. EA Sports FIFA 18, EA Sports FIFA 19, EA Sports FIFA 20, EA Sports FIFA 21, EA Sports FIFA 22, EA Sports FIFA 23, EA Sports FC 24, Eastward, Empire of Sin, Cape Game, Everspace, Everybody Want to Sweat. E agora começamos os jogos com a letra F. FIFA Farm, Fairy Tail, Fallen Legion, Family Field, Farming Simulator, Farming Simulator 20, Fatex Stella the Umbro Star, Final Fantasy Crystal Chronicles, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10 e 10-2, Final Fantasy 12, Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Warriors 3 Hopes, Fishing Star World Tour, Fitness Circuit, Fitness Boxing 1, Fitness Boxing 2, Five Nights at Freddy's Core Collection, Five Nights at Freddy's Help Wanted, Flipping Death, Forager, For the King, Fun Fun Animal Park. E agora começamos os jogos com a letra G. Gal Gun 2, Gal Metal, Game Builder Garage, Gear Club Unlimited 1, Gear Club Unlimited 2, Gear Club Unlimited 2, Porsche Edition, Ghostbusters, The Video Game Remastered, Ghost Parade, Ghost Runner, Janna's Sister, Twisted Dreams Ultimate Edition, Gigantosaurus, The Game, G.I. Joe, Operation Blackout, God Eater 3, God Wars, Goosebumps, The Game, Go Vacation, Grand Theft Auto Trilogy, Grip, Grip, Air Blade vs Rollers Edition, Grow, Guacamelee. E agora começamos os jogos com a letra H. E agora começamos os jogos com a letra I. E agora começamos os jogos com a letra J. James Bond, Jojo Bizarre Adventures, Jumanji, Jump Force, Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020, Just Dance 2021, Just Dance 2022, Just Dance 2023. E agora começamos os jogos com a letra K. Katamari Demaciriro, Kaze and the Wild Night, Kill La Kill If, Killer Queen Black, Kingdom Majestu, Kingdom of Amalur, Re Reckoning, Kirby and the Forgotten Land, Kirby Star Alliance, Knockout Home Fitness, Kotodama. E agora começamos os jogos com a letra L. Labirinto of Reframe, L.A. Noire, Leighton's Mystery Journey, Legendary Fishing, Legend of Kai, Lego Brawls, Lego City Undercover, Lego DC Supervillain, Lego Harry Potter Collection, Lego Jurassic World, Lego Marvel Super Heroes 2, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Lego The Incredibles, Lego Worlds, Life is Strange, Two Colors, Little Friends, Dogs and Cats, Little Nightmares, Complete Edition, Little Nightmares 2, Live Alive, Lost Sphere, Luigi's Mansion 3, Lumo. E agora começamos os jogos com a letra M. Mad Rat Dead, Man Eater, Mario Golf Super Rock, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstar, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, Mario and Sonic at the Olympic Games, Mario Strikers Battle League, Mario Tennis Aces, Marvel Ultimate Alliance 3, Matto Anomaly, Max and the Curse of Brotherhood, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Mega Man Legacy Collection, Mega Man X Legacy Collection, Mega Man X Zero Legacy Collection, Mega Man X Zero Legacy Collection, Mega Man 11, Mercenaries Rebirth, Mercenaries Saga Chronicles, Metroid Dread, Metroid Prime Remastered, Metroida Miitopia, Minecraft, Minecraft Legend, Minecraft Story Mode, Minecraft Dungeons, Miss Kobayashi Dragon Maid, Monopoly for Nintendo Switch, Monster Boy, Monster Crown, Monster Energy Supercross, Monster Energy Supercross 2, Monster Energy Supercross 3, Monster Harvest, Monster Hunter Rise Deluxe Edition, Monster Hunter Generations Ultimate, Monster Hunter Stories 2, Monster Jam Steel Titan, Monster Jam Crush It, Monster Train First Class, Monstrum, Moonlighter, Mortal Kombat 11, Moto GP 20, Moto Racer 4, Muzinx, Mutant, Road to Eden, MX GP3, MX versus ATV AWAL, My Friend Pedro, My Heroes One Justice 1, My Time at Portia, E agora começamos os jogos com a letra N NANCO Musean Arcade Pack, Narcos Rise of the Cartels, NBA 2K 19, NBA 2K 20, NBA 2K 21, NBA 2K 22, NBA 2K 23, NBA 2K Playgrounds 2, Need for Speed Hot Pursuit, NEO Atlas, NEO The Worlds End With You, NEPTUNIA, Seren Kagura Ninja Wars, New Pokemon Snap, New Super Lucky Take, New Super Mario Bros. Nexomon Extinction, Nexomon mais Nexomon Extinction, NG, Nickelodeon All Stars Brown, Nickelodeon Kart Racers, Nickelodeon Kart Racers 2, Knights of Azur 2, Ni No Kuni, Ni No Kuni 2, Near Automata, No Man's Sky, No More Heroes 3, Northgard, E agora começamos os jogos com a letra O Octopath Traveler 2, One Piece, Padded Warriors 4, Opus Collection, Ori and the Will of the Witch, Ori and the Blind Forest, Overcooked, Overcooked 2, Overrider, Overpass, Allboy E agora começamos os jogos com a letra P Pac-Man World, Paper Mario, The Origami King, Palm Patrol, Payday 2, Hanging Wars, Penny Punching Princess, Persona 5 Striker PGA Tour 2K21, Pikmin 1 mais 2, Pikmin 3 de lá, Pikmin 4, P.O. Fury, Fated Memories, Pixar, Planescape, Torment and Icewind, Plant Versus Zombies, Battle for Neighborville, Pocky and Rocky, P.O.I. Explorer Edition, Poison Control, Pokémon Legend Arcade, Pokémon Mystery Dungeon DX, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Tournament DX, Portal Knights, Potion Permit, Power Rangers, Battle for the Grid, P.C. Variar Delta, Puyo Puyo Tetris, Puyo Puyo Tetris 2 E agora começamos os jogos com a letra R Rabbit's Party, Race with Ryan, Red Rogers, Raiden 5, Railway Empire, Rayman Legend, RBI Baseball 2017, RBI Baseball 2018, Red Faction Guerrilha Remastered, Remi Lore, Resident Evil Oranges Collection, Resident Evil Revelation Collection, Resident Evil Triple Pack, Rhapsody, Rhyme, Rings Racing, Riot Civil Unrested, Ryzen, Risk of Rain 2, Rock of Ages 3, Rocket League Ultimate Edition, Roller Coaster Tycoon Adventures, Roman Rumble in Las Vegas, Asterix and Obelisk, RPG Maker MV, Rumble, Runner 3 E agora começamos os jogos com a letra S Saga Frontier, Saga Frontier, Saint Rose III, Saint Rose IV, Salt and Sanctuary, Samba de Amigo, Samurai Showdown, Scribblenauts Showdown, Scribblenauts Mega Pack, Sega Genesis Classic, Senra Carbura Pitchball, Severed Steel, Shadowverse Champion Battle, Shack Fu, Shin Megami Tensei 3, Shincha, Miyada Professor on the Summer Vacation, Shovel Knight Treasure Throw, Sid Meier Civilization Se-Signali, Cinemora X, Slain Back From Hell, Slay the Spire, Slime Rancher Plortable Edition, Snack World, Sniper Elite 3 Ultimate Edition, Snipper Clip, SNK Heroine, SNK 40th Anniversary Collection, Snow Motor Racing Freedom, Snow Runner, Soudan Sonic Forces Sonic Forces, Sonic Forces e Super Monkey Ball Sonic Frontiers, South Park Fracture But Whole, Startopia Sparklight, Speed 3 Grand Prix MudRunner, American Wilds Splatoon 2, Splatoon 3 SpongeBob SquarePant Battle For Bikini Bottom SpongeBob SquarePant Cosmic Shake Sports Party, Spyro, Stardew Valley, Star Renegade, Star Wars Jedi Knight Collection, Star Wars Pinball, Star Wars Race and Commando Combo, Teamwork Dick 2, Steven Universe Save the Life, Story of Seasons Doraemon, Story of Seasons Friance of Mineral Town, Stranded Deep, Stranded Sail, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Streets of Rage 4, Street Power Soccer, Subnautica Mais Subnautica Below Zero, Super Beat Sonic, Super Bomberman R, Super Dragon Ball Heroes, Super Mario 3D All Stars, Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Super Mario 3D World, Super Neptunia RPG, Super Smash Bros Ultimate, Super Street Racer, Surviving the After Sushi Striker, Sword Art Online Fatal Bullet, Sword Art Online Hollow Realization E agora nós começamos os jogos com a letra T Tabletop Racing, Tabletop Racing, Tatexogre Reborn, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, Tales of Vesperia Definitive Edition, Tales of Sinfonia Remastered, Taxi Chaos, Thin Sonic Racing, Teng Teng Tennis World Tour, Tehraria, Tesla Grad, Theatrum Rhythm Final Bar Line, The Adam's Family, The Banner Saga Trilogy, The Bindy of Isaac After Buff Plus, The Book of Unwritten Tales 2, The Caligula Effect 2, The Caligula Effect 2, The Caligula Effect 2, The Coma Recut, The Elder Scrolls V Skyrim, The End is Nigh, The Escapites 2, The Great Ace Attorney Chronicles, Trials of Cold Steel 3, Trials of Cold Steel 4, The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda Link's Awakening, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, The Longest The Lost Child, The Ninja Goal Movie Lego, The Lego Movie 2, The Ninja Saviors, The Outer World, The Princess Guide, The Raven Remastered, The Walking Dead Telltale Series, The Words End With You, This Is The Police 2, Tiny Barbarian Diet, Titan Quest, Tokyo Mirai Sessions FE, Tokyo School Life, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, Toho, Ganso Wanderer Reloaded, Toho, Kobuto Burst Battle 5, Travis Strikes Again, No More Heroes, Trials of Mana, Trials Rising, Triangle Strategy, Trine Series 1 ao 3, Trine 4, Throw an Eye, Trópico 6, Truber Bro, Truck Racing, TT Isle of Man, Two Point Hospital, E agora começamos os jogos com a letra U, Ultra Street Fighter 2, Umihara Kawase Fresh, Undernod, Unraffled 2, Untitled Goose Game, E agora começamos os jogos com a letra V, Valfari, Victor Vran Overkill, V-Rally 4, Voice, E agora começamos os jogos com a letra W, WarioWare, Get It Together, Warriors Orochi 4, Warriors Orochi 4 Ultimate, Baseland Doi, Who Wants To Be A Millionaire, Wild Guns Reloaded, Will, Wolfenstein Doi, Wolfenstein Youngblood, Wonder Boy, Asha in Monster World, Wonder Boy, The Dragon's Trap, World of Final Fantasy Maxima, Worlds End Club, World War Z, WRC 8, WRC 10, WWE 2K8, WWE 2K Battleground, E agora começamos os jogos com a letra X, XCOM 2, Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 2 Torna, Xenoblade Chronicles 3, Xenon Racer, E agora começamos os jogos com a letra Y, Yoko Island Express, Yomawari Lost in the Dark, Yomawari The Long Night Collection, Yonder, Yooka-Laylee and the Impossible Air, Yoshi's Crafted World, Yoshi's Crafted World, Ys, 9, Ys, 8, Yuno, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, agora começamos os jogos com a letra Z, Zombieland Double Tap, Zumba, e agora começamos os jogos com números, 1, 2, Switch, E o último jogo, 8, 8 Heroes, 98 Heroes Edition. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo da coleção, tô bastante cansado, suando pra cacete, tá um calor aqui que eu tive que fechar a janela por causa do som externo, né, tem muito barulho aqui na rua, vocês provavelmente vão escutar um pouco, não tem o que fazer, eu tô gravando com o celular, então eu não tenho o filtro de áudio, aquelas coisas que tem o computador, né, infelizmente, mas esse é o vídeo da coleção, espero que vocês tenham curtido e compartilhem, porque toda vez que eu faço esse vídeo, uma vez por ano, dá um baita trabalho, a edição demora uns 5 dias pra terminar, porque eu tenho que editar mais de 700 jogos, né, então assim, é muita coisa que eu tenho que cortar, então compartilha o vídeo, manda pros seus amigos, pra todo mundo que você conhece, mostra na escola, sei lá, ajuda a compartilhar o vídeo, beleza? Obviamente deixa um like e deixa um comentário também, se você contou quantos jogos são ao total, deixa aqui embaixo nos comentários quantos jogos são, porque eu não vou contar, quer dizer, eu vou, mas não agora, então por enquanto eu deixo pra vocês, quando lançar esse vídeo eu já provavelmente já terei contado, e aí depois de uns 3 ou 4 dias eu deixo a resposta, tá? Mas é isso gente, vou ficando por aqui, por favor, por favor mesmo, deixa seu like, deixa um comentário, porque ajuda a espalhar o vídeo e compartilha ele, beleza? E se não é inscrito, se inscreve, o canal aqui é focado em jogos de Nintendo Switch, obviamente, tem muitas reviews, opinião, informações muito legal, então conheça o resto aí do canal. Enfim, vou me despedindo, fiquem com os comentários finais do final do vídeo, e obrigado pra você que assistiu até o final, beleza? Um grande abraço e valeu! E muito obrigado aos membros do canal que estão aparecendo aqui do lado, você pode virar um membro desse canal por apenas 2 reais por mês, e participar dos nossos sorteios mensais, com mais de 100 dólares em prêmios da eShop, então, muito obrigado pra todos os membros e pra você que viu esse vídeo até o final, um grande abraço, até a próxima e tchau!